Eu não queria Desanima, alucina A contrabojo deixa as marcas Faz de mim só fantasia Faz a festa, tira sangue, fecha a vida Ah, como eu queria ser verdade Hoje em dia E te trazer sabedoria Dividir e só ir onde eu queria Fazer tudo num só dia Eu não queria Me ver em pedaços Desatar a agonia Yeah, yeah Torna frouxo esse gosto De alegria Desacata Desanima Desanima Alucina A contrabojo deixa as marcas Faz de mim só fantasia Faz a festa, fecha a vida Tira sangue Ah, como eu queria ser verdade Hoje em dia E te trazer sabedoria Dividir e só ir onde eu queria Fazer tudo num só dia A contrabojo deixa as marcas 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 A contrabojo deixa as marcas